Vou te ensinar a nova dança Se o gente tá escutando o seu caprichaba Vou te ensinar a nova dança Pega, pega na minha balança Bota lá, bota lá, bota lá, bota lá, bota lá bota lá, bota lá, bota lá because mama Bota lá, bota lá, bota lá, bota lá, bota lá, bota láупa Brega, engañar, mexa, pega na minha balança É você, é você, é você bonzinho É você, é você, é você bonzinho É você, é você, é você, é você, é você